Esse cara, no momento que foi preso pela polícia militar, ele acabou confessando que matou o namorado lá em Jardim Cambori. Fugiu com o carro da vítima. Você vai entender toda a história, a motivação do crime, que segundo ele cometeu o crime por um motivo, agora na reportagem. Manda pro ar. Um caso que envolveu uma morte brutal, perseguição, tiros pela capital e que terminou na delegacia com Breno Ribeiro Freire, de 26 anos, preso. Ele confessou ter matado o empresário David Dalrio, de 34 anos, que estava desaparecido desde o último domingo. Desde então, amigos sentiram falta da vítima. Na tarde desta segunda, uma amiga foi até o apartamento onde ele morava, em Jardim Cambori, e encontrou o David caído, sem roupa, já morto. Assim que a polícia chegou ao local, descobriu que tinha sido Breno a última pessoa a estar com David, e que ele teria fugido com o carro da vítima. Daí pra frente, um alerta foi emitido. Tinha informação aí de um veículo Jeep Compass de cor branca, que teria a série do município de Vitória, sentido Serra, e que o seu condutor seria envolvido no suposto homicídio na data de ontem. E diante dessa informação, o cerco eletrônico informou para a guarnição de Vitória, que ele voltou para o município de Vitória para vir ao norte-sul, por volta de 22 horas. Então, diante dessas informações, as guarnições da 12ª CIA conseguiu realizar diversos cercos, né, todos eles furados pelo indivíduo, foram mais ou menos três cercos, próximo a Dante Michelini, em Jardim da Penha e em Mata da Praia. E nesse terceiro cerco foi possível abordar o indivíduo. Esse vídeo flagrou o momento em que os militares atiraram contra o veículo em uma rua de Jardim da Penha. O acompanhamento demorou por volta de 10 a 15 minutos, ele não é habilitado, trafegou por diversas vezes pela contramão, calçada, botando em risco aí as pessoas que estavam trafegando pela via. E tendo em vista que ele acelerou de forma brusca, botando em risco a integridade física dos militares, foi necessário sim efetuar alguns disparos. E jogou o carro para cima de vocês? Jogou o carro para cima da viatura. As marcas de tiro ficaram presentes em uma das viaturas utilizadas na ocorrência. A perseguição terminou no bairro Mata da Praia. Já detido, ele confessou o crime. Ao ser pego pela polícia, Breno contou que conhecia David há cerca de quatro meses e eles mantinham um relacionamento. Só que neste domingo ele decidiu ir até a casa da vítima para dar um fim na relação. Ele alegou que conheceu uma mulher. Chegando lá, eles tiveram uma briga. Nessa briga, Breno contou que aplicou um golpe de mata-leão em David. Com ele desacordado, ele utilizou um fio de ferro de passar roupa para matar a vítima. Na delegacia, Breno apresentava lesões no rosto e no nariz, que segundo ele, foram causadas por David. Na cena do crime, amigos da vítima estavam muito emocionados e não quiseram gravar entrevista. Peritos da polícia científica estiveram no apartamento e informaram que pelo corpo da vítima não haviam muitas lesões e que um exame de autópsia vai apontar a causa da morte. O corpo de David foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória. O carro da vítima foi levado ao pátio. Dentro do veículo estavam a carteira e o celular pessoal de David.